Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Blink, aqui rapidinhas da praia, aniversário da Gabi, fazendo 29, mas com um corpinho dos 22, uma gata maravilhosa, merece tudo de bom, chefe dessa família que manda tudo em nós, aqui nós obedece, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, happy wife, happy life, né, já diria o ditado, e hoje tem rapidinha a noite, nada mentira disso, então vamos lá, mandem suas perguntas sobre o céu, a terra, o ar, aniversário, a passagem do tempo, dá para viajar no tempo, conta complexa, né, vamos lá, um, dois, três e já. Qual será a reação do mercado em caso de tributação dos dividendos e dos dividendos dos FIIs? Olha, depende de como vier, Maurão, se vier acompanhado, por exemplo, de uma redução importante dos tributos sobre a pessoa jurídica, talvez as ações até subam, né, aquelas de crescimento, principalmente, que pagam menos dividendos, então tem que ver caso a caso, né, e acho que dos FIIs é um pouco mais complicado, o buraco é mais embaixo, não sei se é tão simples pensar assim, mas se vier, acho que aí pesaria um pouco mais sobre os FIIs. Mineradoras de Bitcoin, vale a pena ter um pouco na carteira, aí está querendo fazer o golaço, né, fazer o gol de bicicleta do meio campo. Compra Bitcoin, isso é tão mais simples, né, já é por si só um negócio mega volátil, com mega potencial, quer pegar a opção da mineradora do Bitcoin, puta, que difícil, né. Petróleo e dólar vão estourar a inflação? Eu não sei o que você quer dizer com estourar a inflação, né, o dólar está meio comportado aí nesses níveis, né, acho que esses 5,40 aí é difícil, ele vai lá nos 5,60 e volta, né, está caro já esse dólar, então não vejo por aí. O petróleo também, acima de 135 dólares, começa a ficar puxado, né, o shale gas volta a funcionar nos Estados Unidos, e aí a coisa azeda. Então eu não acho que a inflação tem que ficar monitorando, ela está um pouco mais alta, né, deve ter um processinho de subida de juros, mas nada também para a gente acabar com as nossas rapidinhas aí do dinheiro barato, não. Você se lembra de alguma professora sua da escola? Pô, um monte, meu, eu sou apaixonado, né, aqui não no sentido da paixão, o amor apaixonado no sentido romântico, né, mas do amor no sentido da admiração, várias professoras que marcaram demais a minha vida. A Eliane Persson foi uma professora fantástica de história que eu tive, tive ótimas professoras de matemática, também eu era bom de matemática pra caramba. Então eu tinha boas professoras de matemática, na fé eu tive boas professoras, tive a Farina, Elizabeth Farina, que foi uma boa professora de microeconomia pra mim, tive também uma boa professora de história do pensamento econômico, então tive boas, boas professores. Quais livros já leu em 2021? Eu li o 1808, 1822, o Ricardo e Vânia, e tô lendo o Adeus China, agora. Qual o seu preferido? Tec Brasil, Tec Ásia ou Games? Puts, compra o Fofitec, olha que bonito, aí você já resolve tudo de uma vez, só é uma rabidinha que mata, né, de um triplo salto carpalho. Elis me emocionou, sou uma Elis, que bonito, Glaine, eu também sou uma Elis, minha mãe também, a Gabi também, todos nós somos, né, você já tinha sentido na pele o real impacto da Empiricus na pessoa física? Olha, Elis, Glaine, desculpa, já misturei as coisas sem querer aqui. Foi muito emocionante falar com a Elis, né, não tava preparado, foi muito espontâneo ali, eu seleciono aleatoriamente as pessoas, eu não tava preparado, mas, sendo bem sincero, eu já tinha sentido, a verdade é essa, assim, a gente vai jantar, né, as pessoas vêm na mesa falar comigo, vêm agradecer, é triste até as pessoas terem essa visão de marketing, não sei o que e tal, porque na vida real, né, o que é Empiricus é outra coisa, né, então às vezes tô até bonito, né, vem a pessoa jantando, vem a pessoa, desculpa te incomodar, né, aí fala na frente do meu filho, eu fico todo empolgado, todo pintão, mas eu já tinha sentido, assim, mas foi muito emocionante, cada vez que vem é um reforço positivo, né, no sentido de que foca no seu cliente, foca no impacto que você causa na vida do seu cliente, como você tá mudando a vida da pessoa, a Empiricus é sobre isso, né, eu fiquei muito feliz com a Elis, quero mandar um beijo pra ela, um beijo pra você também, e pra todas as Elises, e pra essa mulherada que merece investir mais, investe melhor do que os homens, e muitas vezes tem uma questão social importante de serem sufocadas nas suas rotinas, nos seus trabalhos, nos seus investimentos, por uma sociedade patriarcal ainda muito dominante. Então, vamos trazer essa mulherada toda de volta pra Bolsa, cada vez mais, que vocês são show de bola. Um beijo no coração de cada um de vocês, um abraço.